A gente leva a vida assim ó, vem! Chego chegando, beijo no canto da boca Ai meu Deus que coisa louca Eu pedalo e vou pra cima Vacilou entrando clima Chego chegando, gozei no canto da sua boca Sua puta, abaixou pra minha pica de graça Aaaaaaah Olha o falsete no cu de sua mãe Sua puta da...